Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 quando esse veículo foi interceptado por uma quadrilha. Teve uma tentativa de assalto a um carro forte. Lá na M010, um vigilante ficou ferido. Quatro homens ainda não identificados estavam em um outro veículo e tentaram assaltar esse carro forte. Houve ali troca de tiros entre esses assaltantes e também os vigilantes do carro forte. Os assaltantes também jogaram um artefato explosivo na direção do carro forte, mas enfim, não conseguiram realizar o assalto e acabaram fugindo. Durante a troca de tiros acabou também sendo atingido. Ele foi encaminhado para o Hospital Municipal de Rio Preto da Eva. Ele passa bem agora, não teve nenhuma outra complicação.